Oi pessoal, aqui quem fala é o Amado Trio e quem nos conhece sabe que a gente tem uma dificuldade para tocar junto, que é o Raul morar em Tucumã na Argentina, o Desirinho morar em São Paulo e eu morar em Curitiba. Porém, essa dificuldade gerou uma ideia e posteriormente uma oportunidade para a gente. Pois é, convidaram a gente para ir tocar lá na Argentina daqui a 20 dias, que é agora, e a gente quer muito que isso aconteça. Então a gente está organizando uma turnê pela Argentina, são várias cidades que a gente vai passar, vários shows, várias oficinas, desde Salta, que fica lá no norte, até La Plata, que fica no sul de Buenos Aires. Com esses 6 shows das 5 oficinas, a gente conseguiu diminuir o nosso prejuízo de mais de 6 mil reais para 3 mil reais. Continua sendo um belo prejuízo. E é por isso que a gente está aqui fazendo esse vídeo. Através do site benfeitoria.com, a gente consegue fazer uma parceria em que vocês ganham através das recompensas que vão nos propor e a gente ganha conseguindo realizar a turnê. Mas é tudo um nada, ou a gente arrecada os 3 mil reais ou esse dinheiro devolvido para vocês. É, e conforme vocês ajudam, vocês ganham diferentes recompensas. Por exemplo, a gente tem o CD do Âmago, tem o novo CD que vai ser lançado no ano que vem, e tem produtos locais, por exemplo, vinhos argentinos, alfajores, dulce de leite e até tecidos andinos. É isso aí, então a gente está convidando vocês para participar desse projeto, que é muito importante para a gente, que vai ser muito importante para os nossos convidados também. As recompensas estão aqui, do lado direito, é só eu escolher uma delas. Não, as recompensas estão aqui do lado direito, galera. Não, mano, está aqui para mim, calma. Aqui para você, mas para quem está vendo o vídeo, está do lado direito. Não, não. Legenda Adriana Zanotto